E aí, galera, beleza? Espero que sim. Se você caiu de paraquedas, eu sou a Mari, entre na mente de Mari. Hoje o vídeo vai ser um pouco diferente. Eu resolvi conversar com alguns amigos meus que são apaixonados por viagem, assim como eu. E tem canal no YouTube também, onde eles compartilham as aventuras pelo mundo. E as respostas que eu recebi foram muito bacanas, então eu vou dividir aqui com vocês. Não esquece também de seguir eles. Recomendo, são muito legais. Eu sou o Frederico Alves. Fica à vontade para me chamar de Fred. E eu sou do canal Fred do Mundo Afora. Oi, eu sou a Lu. Eu sou o Fred. E esse aqui é o canal Casados por Aí. Oi, eu sou a Débora Rezende. Eu tenho um canal aqui no YouTube sobre viagens e também um blog de viagens que se chama Foco no Mundo. Fala, galera! Para quem não me conhece, eu sou a Graziella. E eu sou o Rubinho. E a gente é do canal... O Foco na Serra. Lule Montaleone viajando com estilo. Eu sou a Lu, do blog Turistando com a Lu, produtora de conteúdo de viagens no blog, no Instagram e aqui no YouTube. Bora lá! Oi, pessoal. Tudo bem? Eu sou o Ricardo e junto com o meu namorado Bernardo, a gente tem um canal que se chama Os Sabores do Mundo. Eu sou a Francine, do canal e blog Viagens que Sonhamos. Qual a viagem mais incrível que você já fez? Para essa pergunta, eu não preciso nem pensar muito. Com certeza foi a Namíbia. A gente rodou 4 mil quilômetros por lá, passando pelo deserto, acampamos, fizemos safári, conhecemos uma tribo africana. Foi surreal de linda essa viagem. Inclusive, a gente tem vídeo no canal. Quem quiser conferir lá... A viagem mais incrível que eu já fiz na minha vida, com certeza, foi o meu último intercâmbio, que eu trabalhei na Disney lá em Orlando. Passei dois meses lá e foi uma experiência incrível de trabalho. Passeei muito, curti muitos parques e foi inesquecível. A viagem mais inesquecível que eu fiz certamente foi conhecer a Islândia. Eu me transformei depois da viagem. Na verdade, a transformação começou logo no planejamento. É um país incrível, com uma cultura maravilhosa, que ensina muito pra gente, uma gastronomia deliciosa e paisagens, assim, surreais. Eu realmente voltei da Islândia transformada. Foi a melhor viagem que eu fiz na vida. A viagem mais incrível que a gente fez foi pro Sudeste Asiático, que a gente conheceu Tailândia, Bali e Singapura, numa viagem de 30 dias com uma criança tiracolo e foi deslumbrante. Bom, eu vou responder pra nós dois que essa foi uma viagem maravilhosa que a gente fez pra Califórnia, né amor? Fizemos um roteiro de San Diego a São Francisco e depois a gente foi pra Las Vegas, aproveitando todas as paradas e tem muito o que fazer. E a gente super indica a todo mundo, se possível, fazer também. E a viagem mais incrível que a gente fez foi em 2018 pra Las Vegas. Las Vegas, Miami, Bahamas. Ah, que oeste, na rua de mel. É? Eu acho que todas as viagens são especiais, mas aqui eu vou dizer Índia, porque é uma cultura tão diferente da nossa e foi um desafio tão grande pra mim aquela viagem, que com certeza me marcou muito. Pergunta muito difícil, porque todas as viagens que eu já fiz foram incríveis, mas tem uma que eu não esqueço nunca, que foi com mais duas amigas. A gente passou pelo Peru, Bolívia e Chile e a gente atravessou um país pro outro, assim, de ônibus. A gente ficou em hostel que conhecemos pessoas incríveis e a gente passou altas aventuras. Foi muito legal essa viagem. No meu topo, com certeza, tá a Eurásio em 2016, onde eu fui pela primeira vez pra Ásia, fui pela Tailândia e ainda realizei o sonho de viajar pela primeira vez de primeira classe e de executiva. Ainda continuei minha viagem pela Europa, batendo perna com Barcelona, Budapeste, Praga, Berlim, Amsterdã e ainda fui pra uns shows de músicas eletrônicas que eu sonhava muito. Então, sem dúvida, é a Eurásio em 2016. Qual o maior perrengue de viagem? Eu já passei bastante perrengue em viagem, mas o que tá mais fresco na minha memória foi na minha viagem pro Atacama no ano passado, que o pneu da van furou no meio do deserto e a gente tava sem macaco pra trocar e não passava ninguém por ali pra ajudar a gente. Foi bem complicado, mas no fim deu tudo certo. Foi no planejamento de viagem da Austrália, chegou o dia de embarcar e o visto do meu marido não chegou. Foi o maior perrengue, tivemos o maior prejuízo, enfim, já contei essa história lá no blog, viagensque sonhamos.com.br. Nossa, essa pergunta que tem que responder é o Lombinho, que ele tem uma história maravilhosa de perrengue. A gente tava em Las Vegas e a gente foi pra uma balada super chique, só que eu não tinha sapato social. A única coisa que eu tinha no quarto era um sapato de boliche de um amigo meu. O que eu fiz? Coloquei pra ir pra balada. Cara, foi hilário, foi um perrengue hilário. Bom, perrengue de viagem foram dois, na verdade, assim, os piores. Um foi encontrar um escorpião na tenda no deserto, a gente nem conseguiu dormir, foi terrível. E o outro foi ficar preso no Equador sem conseguir voltar pra casa por conta da pandemia do coronavírus. Meu maior perrengue de viagens foi ter confundido o dia do voo. Eu tinha me planejado pra ir pro aeroporto de Guarulhos na terça-feira e meu voo era na segunda. Quando eu me dei conta, eu tive que enfrentar aquele caos de São Paulo, embaixo de chuva, com mala mal feita e conseguir chegar no aeroporto com 20 minutos antes de fechar o check-in. E engraçado que todos os perrengues que eu já passei em viagem tem a ver com o trono, se é que vocês me entendem. Uma vez no Peru, eu comi alguma coisa ou foi nervosismo mesmo, porque às vezes isso acontece, e eu fiquei uns três dias tendo que ir no banheiro, não podia sair do hostel, e a minha barriga ficava fazendo uns barulhos. Cara, foi o maior perrengue. Um dos maiores, posso citar aqui, que foi... Eu já tinha feito o meu check-in pra embarcar pra Argentina e pouco antes do meu embarque, eu perdi meu passaporte lá em Guarulhos. E fiquei desesperado. A minha sorte é que depois de algum tempo, durante o embarque, alguém encontrou e foi deixar lá no guichê de embarque, e assim eu pude embarcar. Sufoco. E o maior perrengue que eu acho foi a gente se trocar dentro do aeroporto de Las Vegas, passar desodorante, trocar de roupa, que a gente tava quase perdendo o voo pra Miami. Foi no Rio de Janeiro. A gente, dando de cara com os policiais, com os fuzis na mão, mandando a gente voltar pra trás, que tava perigoso ali. Tava bem na entrada da favela, né? E a gente tava perdido. Perdido. Ui, são muitos! Mas, a primeira vez que eu vim pra Europa sozinha, eu vim com uma mala de 32 quilos. Então, imagina carregar sozinha uma mala de 32 quilos pelo metrô de Paris, que não tem elevador e nem escada rolante. Mas, né, pelo menos aprendi a lição. Qual destino nacional você recomendaria? Um lugar que a gente mais gostou aqui no Brasil, amor. Ah, sem dúvida, Rio Quente. Nossa, aquele lugar é maravilhoso. Resorte gostoso. Nossa, que resort. Águas quentinhas. Eu super indico, todo mundo que pergunta, pra mim, é Rio Quente disparado. Na cabeça. Sim, aqui é Rio Quente. O destino nacional que eu recomendo você conhecer é Foz do Iguaçu. Que lugar! Eu me surpreendi demais. Um destino que todo brasileiro deveria conhecer. Estar diante das cataratas do Iguaçu foi, pra mim, emocionante e muito intenso. Recomendo muito. Foz do Iguaçu, coloca aí na lista. Vou recomendar Gramado, na Serra Gaúcha, que é um destino cheio de atrações e com uma enorme rede gastronômica e de hotelaria. O Brasil tem vários destinos incríveis, né? Mas um dos meus favoritos é Foz do Iguaçu. Eu acho muito legal, porque tem atrações pra todos os gostos. As cataratas são um dos lugares mais lindos que eu já conheci. E de quebra você ainda consegue conhecer ali a Argentina e o Paraguai, que é bem pertinho. Destino nacional poderia escolher muitos, como, por exemplo, Jericoacoara, Natal, Serra da Canastra, aqui em Minas. Mas eu escolho Jalapão, porque é um lugar singular. Aquelas piscinas naturais, assim, são surreais. É lindo demais. Vou puxar a sardinha pra minha cidade, São Paulo. Que é super diferente. É uma cidade incrível e tem aquela beleza caótica que só São Paulo tem. Além de todos os restaurantes maravilhosos, lojas e cultura que só existe em São Paulo mesmo. Considerando o frio que tá agora, Campos do Jordão. Boa pedida. E Maragogi, que foi o nosso último destino. E tem tudo vídeo no nosso canal, tá? Tudo playlist tem lá. Vou puxar um pouquinho sardinha pro meu estado, Rio Grande do Norte, porque nós temos belíssimas praias e também temos belezas naturais. Um interior muito boas, muito bonitas também, como lagoas. E aqui as praias famosas como Ponta Negra, Pipa, São Miguel do Gostoso. Galinhos, entre outras. Então assim, pra quem curte praia no litoral, show. Eu recomendo demais o carnaval em Pernambuco. É um carnaval tradicional, com danças maravilhosas, com blocos muito divertidos. As fantasias que eles fazem são incríveis. Então é uma experiência maravilhosa. Eu acho que todos os brasileiros deveriam conhecer, que é uma cultura linda. E a quarta pergunta. Qual país você gostaria de conhecer ou voltar após a pandemia? Eu quero muito focar nos destinos nacionais. Quero conhecer Jericoacoara e Lençóis Maranhenses. Quero um destino que já estava nos planos pra esse ano, mas agora, pós pandemia, queremos conhecer ainda mais. Nossa, e aquele país que a gente quer conhecer depois dessa pandemia? Pô, tem aquele lado bem luxuoso, hein? É, nossa, quero ir pra Dubai. Falei que vamos voltar a viajar com chave de ouro. Se Deus quiser, a gente ainda um dia vai conhecer Dubai e todas as maravilhas que tem naquela cidade, né? Exatamente. O país que eu gostaria de conhecer quando isso tudo acabar seria Israel. Na verdade, já tem até passagem comprada pra lá, a gente teve que adiar tudo por conta da pandemia, mas a gente acha que vai ser um destino muito interessante. Vamos torcer pra se passar logo, né? E quando toda essa pandemia acabar, um destino que eu quero muito conhecer e espero que dê certo é o Egito. Eu tenho sonhado e feito muitos e muitos planos pra conhecer esse país que parece ser incrível. Essa é a pergunta mais difícil porque a lista é enorme, mas dois países que eu tenho muita vontade de conhecer há muitos anos é o Japão e a Islândia. E se eu puder voltar pra algum lugar que eu já fui, eu quero muito voltar pra Disney. Ah, depois que passar essa loucura toda, um dos lugares que eu tenho muita vontade de conhecer é a Islândia. Não sei se vai rolar, mas minha resposta seria a Islândia, com certeza. Depois que acabar esse surto de Covid-19, eu quero muito conhecer a Ásia. Não tem um país específico que eu quero ir. Na verdade, eu quero fazer uma viagem assim, passando por vários países na Ásia, se eu puder, todos. Eu sou muito curiosa por conhecer a Ásia, eu nunca fui. Ah, eu sempre quero voltar pra Itália, não tem jeito. Porque a Itália reúne tudo que eu mais amo nessa vida, que é comida, história, paisagem, praia e claro, tem minha família lá também. Itália. Itália é uma ótima, né? Morro de vontade também. Mas como eu amo praia, eu gostaria de conhecer Bora Bora na Polinésia Francesa. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de dar o joinha, se inscreva no canal, se inscreva no canal dos meus amigos. Comente aí embaixo o que vocês acharam. Responda as perguntas também aí embaixo nos comentários. Obrigada por assistir. Beijo!